Olá pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um doce de banana com rapadura. Ao invés do açúcar, nós vamos usar aqui a rapadura, gente. Eu uso muita rapadura aqui em casa para adoçar café, suco. Então, o consumo de rapadura aqui em casa é muito grande. E aí, como eu vou fazer esse doce de banana, resolvi fazer com rapadura. Pois é, para o nosso consumo mesmo aqui em casa. Vamos começar a ir raspando a rapadura, gente, dessa forma. Depois da rapadura raspada, nós vamos colocar na panela para poder derreter ela, gente. Eu vou estar usando aqui três xícaras de rapadura raspada. Porque eu vou fazer de muita banana, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita, a medida certa. Medida certa aí na descrição, tá? Porque hoje eu estou fazendo aqui de bastante banana, muita banana aqui em casa. A gente pega banana para poder dar para as criações aqui. E aí, vem muita banana boa. Aí, eu separei algumas aqui para fazer um doce. Então, eu coloquei a rapadura. Coloquei aqui, gente, mais ou menos em média, umas quatro colheres de água. Para ajudar a derreter a rapadura mais rápido. Nós vamos esperar ela formar uma calda. Coloquei duas xícaras. Vou acrescentar mais uma. Eu vou estar usando três. Como eu disse, eu vou estar usando bastante banana. Gente, acho que eu peguei umas vinte e cinco bananas. E foram todas as bananas bem grandes. E aí, eu acendi o fogo. Coloquei a rapadura raspada. Acrescentei uma quantidade bem pouca de água. E deixei aí derreter. Aí, gente, eu faço assim, ó. Descasco a banana. Pico ela em rodelas. E aí, depois eu vou bater no modificador. Eu vou colocando aos poucos para bater bem. Porque eu não acrescento água para bater, não. Então, se a gente colocar muita banana, dá trabalho na hora de bater. Vai colocando aos poucos. Aqui eu já bati uma quantidade. Aí, eu vou acrescentando aos poucos, assim. Para não dar trabalho para bater a banana. E só lembrando a vocês que eu vou fazer esse doce no fogo, no fogão a lenha lá fora, gente. Eu tenho um fogãozinho lá fora. Pretendo fazer um outro aqui mais para frente. Por enquanto, ainda não fiz. Eu estou usando esse. Me ajuda muito. Aí, eu vou levar para lá. Só iniciei aqui porque para mim bater aqui ficava mais fácil. E aí, gente, ó. Depois da rapadura dissolvida, a gente vai bater na banana e vai acrescentando aqui. A minha aqui vai render muito. Como eu disse, eu coloquei bastante banana. Olha para vocês a panela bem cheia. E aí, eu vou levar para o fogão a lenha lá fora. Porque vai demorar bastante. Porque é muita banana. Então, sempre que eu faço algo aqui em casa que é bastante demorado no fogo, eu uso o fogão a lenha. Só não uso quando está chovendo. Porque lá onde o meu fogão fica, é debaixo das árvores. Não tem cobertura ainda. Enquanto eu não fizer um aqui na cobertura, eu vou usando esse lá. Então, só uso ele quando não está chovendo ou quando não está ventando. Quando está ventando muito também não dá para usar, não, gente. Mas, fora disso, eu uso sim. Sempre eu uso ele lá. Faço aqui no fogão, mas só o básico mesmo. Essas coisas mais demoradas, eu utilizo sempre o fogão a lenha. E aqui, agora, nós vamos mexer ele, que é para não grudar. O doce que a gente faz sempre mexendo, ele não gruda no fundo da panela. E aí, quando a gente não mexe, ele gruda bastante. Então, vamos lá para fora, gente? Aqui, pessoal. Depois de uma meia hora, já aqui no fogo, o doce já está nessa consistência aqui, ó. Como eu disse, ele demorou bastante, pois era muita banana. Então, eu trouxe ele para cá e aí, meia hora depois, já está desse jeito. A consistência já está bem grossa. E eu vou deixar ele ficar bem apuradinho, gente. Tem gente que gosta desse jeito, né? Eu gosto que ele fica bem apuradinho. Quanto mais eu vou deixando ele no fogo aqui, ele vai ficando mais durinho, mais consistente. Eu vou mostrando para vocês como é que está. Demorou bastante, gente. Pois era muito doce. E aí, eu vou mantendo sempre ele aqui com o fogo não muito alto. E sempre mexendo para não grudar na panela. Mas está ficando um doce muito bonito. Olha para vocês verem a quantidade que diminuiu. Ele vai dando ponto, vai apurando e vai diminuindo a quantidade. Olha para vocês verem. Está ficando um doce bem consistente. Eu vou deixar um pouco mais. Gente, sempre que eu faço doce de banana, eu acrescento umas gotinhas, assim, do suco de limão. Mas é a critério, né? Quem não quiser colocar, eu sempre coloco. E fica bom. Tem pessoas que não gostam e fica bom também. Olha aqui, gente. Depois de quase uma hora no fogo, ele deu ponto. E aí, eu trouxe aqui para dentro para terminar a filmagem, porque lá fora já estava escuro. Aí, eu vou colocar aqui na forma. Olha para vocês verem como ficou consistente esse doce, gente. E o cheiro, então? Gente, a rapadura não muda o gosto do doce, tá? Fica o mesmo gosto de um doce feito com açúcar. E o importante aqui é porque fica bem saudável, né? Como a gente sabe que açúcar não faz bem para a nossa saúde, a rapadura é bem mais saudável. Então, o doce não muda o gosto. Fica gostoso do mesmo jeito. Fica o mesmo gosto da banana. Doce que está pronto. Olhem para vocês verem que maravilha que ficou de doce. Gente, já peço a vocês que gostou aí da receita. E deixe o seu joinha aí para mim. Comentem aí no vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, pois sempre estou postando aqui o meu dia a dia aqui no sítio. Para vocês serem avisados aí, assim que eu postar novos vídeos, vocês ativem o sininho de notificações também, tá bom, gente? Então, hoje eu queria mostrar para vocês essa delícia de doce feito com rapadura e, assim, aproveitando bananas que a gente consegue aqui com muita facilidade, tá bom? Tchau, tchau.